Olá meu irmão, olá minha irmã, eu te convido para ler a Bíblia junto comigo. Curta, comenta, compartilha a palavra de Deus. Outras pessoas com a sua ação de graça serão ricamente abençoada pelo poder de Deus. Livro de João, capítulo de número 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então testificou dele, e clamou, dizendo, Este era aquele de quem eu dizia, O que vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude, e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito, que está no seio do Pai, este o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, Quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então o que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviou. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou. A voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías, E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, Por que batiza, pois, se tu não és o Cristo? Nem Elias, nem profeta. João respondeu-lhes, dizendo, Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Então, estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, Após mim vem um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse. Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali, outra vez, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouvindo-nos dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, Que buscai? E eles disseram, Abi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhe disse, Vinde e vede, foram, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este chamou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhes, Achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir à Galileia, e chamou a Filipe, e disse-lhe, Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe, Avemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael, Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe, Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele, Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há adolo. Disse-lhe Natanael, De onde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe, Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu, e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu, e disse-lhe, Porque te disse, Vi-te debaixo da figueira, crês coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo, que daqui em diante verás o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Próximo capítulo, capítulo 2. Curta, comenta, inscreva-se e compartilhe a palavra de Deus.